A parceria com uma academia de Pato Branco próxima ao estádio Os Pioneiros reforça o preparo físico dos atletas do Azuris. Um elenco respeitável. Ao todo, 33 atletas estão à disposição do técnico Gilson Kleina. O trabalho de preparação do Azuris começou ainda no mês de novembro no CT em Marmeleiro. Mas na última semana, todo o trabalho foi transferido para Pato Branco, inclusive com os jogadores e comissão técnica morando aqui na cidade. A intenção é fazer um bom paranaense para garantir vagas para a Série D e também para a Copa do Brasil. Kleina entende que essa proximidade com a torcida faz bem ao Azuris. Nós precisamos viver o local onde a gente vai jogar, conhecendo o estádio. A nossa moradia agora é em Pato Branco. A gente também conheceu o torcedor daqui. O Campo Herê tem uma estrutura formidável, um centro de excelência incrível que é o Azuris. Mas agora é a gente viver essa transição e cada dia se ajustando, tendo uma melhora, mas principalmente estar mais próximo do nosso torcedor que vai jogar junto conosco. Os jogadores já absorveram o que o clube quer este ano, explica o lateral esquerdo Matheus Mendes, que fez a última temporada no Sergipe. É o objetivo do clube como empresa, é o objetivo também de cada atleta de uma forma pessoal. É o nosso objetivo fazer história e faz parte do processo, esse objetivo conquistar essas vagas brasileiras e Copa do Brasil. Para o atleta, a estrutura à disposição da comissão técnica e elenco corresponde às expectativas. A diretoria tem montado um elenco forte, um elenco competitivo, uma comissão técnica competente demais. Então as expectativas para a gente fazer história este ano são as melhores possíveis. Entre os três estrangeiros está o lateral-direito uruguaio Luiz Morales, que veio do Potência de Montevideo. Também aprovou a estrutura à disposição dos atletas. A estrutura é muito boa, o clube é bom e eu acho que a gente vai estar bem. A expectativa é boa? É boa, a expectativa é boa, sim. Na diretoria de futebol, Matheus Milete, que veio do Confiança de Aracaju, entende que o ambiente é fundamental para o sucesso em campo. Eu prezo muito por ambiente de trabalho, né, isso desde que eu vim do Confiança, também eu sempre prezei por isso. E sempre escolhi muito bem os atletas, porque eu acho que a gente, quanto mais a gente estiver unido nesse propósito que é conquistar o objetivo, a gente tem que entender que a gente está tratando com o ser humano todo santo dia. Então quanto mais próximo a gente estiver dele, melhor. Então assim, eu prezo muito por ambiente de trabalho. Então está super bacana aqui. Ambiente e estrutura. Mas nada garante sucesso se o futebol não for entendido na sua complexidade. Filosofa o professor Gilson Kleina. O futebol são vários fatores para a gente ter o sucesso e essa complexidade a gente está tentando trabalhar e também a gente está se preocupando com os detalhes. É um campeonato curto, um campeonato dificílimo. Haja vista que nos cinco primeiros jogos nós jogamos três fora e dois dentro de casa, sendo que os dois é Atlético e Curitiba. Então a gente está bem preparado. Mas eu vejo que os atletas estão dando uma resposta muito positiva. Agora temos que dar essa resposta dentro de campo com o resultado de vitória.